Vamos falar agora também daqueles que já trabalharam e agora estão desfrutando da sua aposentadoria, mas se você pretende aposentar, tem que ficar atento porque as regras vão mudando ano a ano, principalmente depois da reforma da Previdência em 2019. Então você tem que ficar atento em relação aos cálculos, não tem só que trabalhar, tem que ficar com a calculadora na mão também. Tem a reportagem completa, aliás, muito interessante, você vai acompanhar comigo aqui no Telô da Notícia, Raul do VT. Se você trabalha com carteira assinada ou contribui de forma avulsa para a Previdência, precisa estar atento às mudanças das regras da aposentadoria. A reforma da Previdência de 2019 estabeleceu uma idade mínima para a aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e também uma regra de transição para quem estava perto de se aposentar. Esse período de adaptação permite ter o benefício antes. São vários os tipos de transição e, em alguns casos, há mudanças neste ano. Hoje, em 2023, a gente tem quatro regras de transição para a aposentadoria por tempo de contribuição e uma regra de transição para a aposentadoria por idade. Além da regra definitiva que veio com a reforma em 2019. A regra definitiva exige que o segurado homem tenha 65 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição. E a mulher, 62 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição. Tem uma exceção para quem se filiou, para quem começou a contribuir para o INSS depois da reforma, quem não era segurado antes de 2019. Nesse caso, a exceção é apenas para o homem. Ele vai ter que ter 65 anos de idade, mas vai ter que ter um mínimo de 20 anos de tempo de contribuição. Como são vários os fatores que incidem no valor do benefício, decidir por contribuir por alguns meses a mais ou se aposentar pelas novas regras pode impactar diretamente no valor que vai ser recebido na aposentadoria. Então, é bom procurar um profissional especializado em previdência social. Até porque o benefício é para o resto da vida. É muito importante o segurado já ter esse planejamento, esse cuidado com a documentação. Porque é o que acontece, às vezes o segurado perde a carteira de trabalho, há um incêndio, ele perdeu esse vínculo, ele não tem mais nenhuma documentação a respeito daquele vínculo. Para os segurados do INSS que atingiram os requisitos para a aposentadoria pelas regras de transição do ano passado, mas que ainda não fizeram o pedido no INSS, é possível se aposentar pelas normas de 2022. Primeiro, o segurado tem que baixar o aplicativo do meio INSS, que está disponível para Android, para iOS e no próprio computador também, certo? Ele tem que baixar e tem que ver lá o extrato previdenciário dele. Mas é sempre importante procurar uma ajuda profissional, porque o segurado tem direito à regra mais vantajosa. Às vezes ele pode ter prestido os critérios para mais de uma regra e talvez ele não saiba a diferença de cálculo, o que vai ser mais vantajoso para ele.